Eu quero mostrar agora a foto da Paula. Paula, a gente trouxe aqui a história dela, uma menina bonita, jovem, uma vida inteira pela frente, e ela resolve ir à casa de um rapaz, desaparece. Esses rapazes falam que não sabem de absolutamente nada, só que a polícia encontra uma imagem que mostra Paula sendo arrastada por esses jovens, desacordada. Por isso, a polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no sumiço da jovem Paula, de 18 anos. Antes de desaparecer, Paula e uma amiga estiveram na casa desse suspeito que foi preso. Um outro rapaz agora é considerado foragido. Há alguns dias, os dois já tinham sido ouvidos pela polícia, mas foram liberados. Só que essas imagens que eu mencionei agora há pouco, essas imagens que apareceram de câmeras de segurança, desmentiram a versão da dupla. Nessas imagens, a Paula aparece desacordada enquanto é carregada por outras pessoas, de dentro da casa até um carro que estava na porta. A pergunta mais importante para a família até agora não tem resposta. Onde está Paula? Ela está viva? O pai da Paula vai conversar com a gente agora. Vamos ouvir. Um homem de 33 anos foi preso. Ele morava na casa onde Paula estava com uma amiga antes de desaparecer. Nós já temos duas pessoas suspeitas no envolvimento com o desaparecimento desta garota. representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária desses dois. Um deles já foi preso. O outro encontra-se já foragido. Estamos empreendendo todas as diligências necessárias para a sua captura. O pai conta que na noite de 10 de junho, Paula disse que ia jantar com as amigas. Só que nunca mais voltou para casa. As buscas por Paula Chayane Perim Portes, de 18 anos, começaram nesta quinta-feira, uma semana depois que o pai da jovem informou a polícia sobre o desaparecimento dela. O homem preso pela polícia e um jovem de 22 anos prestaram o depoimento e disseram que Paula chegou até a casa, mas saiu logo em seguida e eles não sabiam como. Só que a versão da dupla levantou suspeitas depois que imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas. Nessas imagens, Paula aparece desacordada, sendo carregada por quatro pessoas para um carro. O grupo fugiu em seguida. O homem passou o seguinte, que pegou nas câmeras lá, só que estava chovendo, né? Ela entra com uma guria, tem um carro no portão, depois chega mais um carro, depois aparece eles carregando ela. Em quatro, quando andava a fazer ser homem, a mulher carregando ela, desmaiada, né? E botando um carro depois. Você some a câmera. Paulo conta que a filha costumava sair bastante e consumia bebidas alcoólicas. Ele diz ainda que Paula chegou a admitir que fez uso de drogas, mas não gostou. A polícia apurou que Paula conhecia o homem preso e também o jovem que está foragido, mas ainda não sabe qual a relação deles. O pai dela afirma que Paula e as amigas faziam festas com a dupla. As buscas foram interrompidas no final da manhã e devem ser retomadas ainda na tarde de hoje.